Então a gente vai revisar bastante a parte de pronomes, que foi praticamente o assunto que nós tivemos em maior parte até agora. Ok? Então, vamos lá. Eu vou utilizar esse site aqui, que é o curso de inglês.online. Ele é muito bom, curso de inglês.online. E aí ele traz aqui várias questões, vários exercícios de cada um dos assuntos e a gente vai seguir aqui esses exercícios, fazer alguns deles. Eu não vou prometer a gente fazer todos, para que a gente consiga fazer uma revisão bem chuta. Ok? E também você consiga realmente pontuar bem aí a importância de cada um desses assuntos. Tá ok? Então vamos lá. Veja aqui que esse exercício, ele traz uma diferença aí entre esses dois tipos de pronomes. Não sei se você está conseguindo perceber. Então a dúvida aqui é, eu vou usar your ou yours? Eu vou usar him ou his? Eu vou usar her ou hers? Então isso aqui é uma dúvida que normalmente cerca um pouquinho aí os alunos. E a gente vai tirar essas dúvidas de acordo com o que a gente estudou. Tá ok? Esse assunto está dentro do assunto de pronomes possessivos. Então se você pegou aí as suas anotações, eu estou até aqui abrindo as minhas. O que que acontece, né? A gente vai abrir aqui para poder ver como esse assunto se desenrola, qual a mecânica que a gente utilizou quando estava vindo lá as aulas. Revisar tudo isso para poder sanar essa dúvida, que é uma dúvida bem pontual e que realmente pega alguns alunos. Certo? Então se você tem aí no seu caderno, é só revisando um pouquinho. Esse aqui são os pronomes sujeito, né? Então são os pronomes que têm essas traduções aqui. Lembrando que o it é usado para coisas, seres inanimados, ok? E é a terceira pessoa do singular. Pronomes sujeito. Os pronomes objeto fazem função de objeto na frase. Eles sofrem a ação, enquanto que os pronomes sujeito praticam a ação. Por exemplo, aqui nessa frase que a gente até deu, I love me. Então o sujeito aqui é I, eu. E me é o objeto também, que isso eu está se referindo a eu. Então o objeto é me, como se refere a mim. Então, no caso de I love him é para ele, I love her é para ela, I love it é para uma coisa. I love us, eu amo nós, nós mesmos, né? Então se refere a nós. Então cada pronome objeto tem uma referência a um pronome pessoal ou um pronome sujeito. E a gente fez exercícios e tal. Talvez alguns desses exercícios você vai ver se repetindo nesse site que a gente vai fazer para poder revisar. Pronomes possessivos transmitem a ideia de posse. Só que tem os pronomes possessivos adjetivos, que vão vir acompanhados de substantivo. Como por exemplo aqui, what's your name? Que é qual é o seu nome? Aqui é um pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque ele vem acompanhado de um substantivo, que é name, nome. Para cada pronome pessoal tem o seu pronome possessivo adjetivo. E aqui estão eles. E os pronomes substantivos, já entra esses pronomes aqui. Que veja que a maioria deles se parece com os pronomes possessivos adjetivos. Só que vem com um Szinho do lado, tá vendo? A maioria deles. Só o que se refere a eu que não tenho esse S, ele se escreve assim, mas o restante. E eles fazem função de quê? De substantivo. Então não vai ter do lado deles um adjetivo do lado. Perdão. Não vai ter do lado desse pronome substantivo um substantivo. Ok? E para cada pronome substantivo, a gente tem um pronome pessoal. E aí a gente desenvolveu essa mecânica das questões. Não é isso? Então a gente vai se perguntar. Transmite a ideia de posse? Se transmite a ideia de posse, então é um pronome adjetivo ou um pronome substantivo. E aí é que entra aqui esse assunto. Por quê? Porque esses dois transmitem a ideia de posse. Mas qual deles eu vou usar? É aí que a gente vai trabalhar para poder focar na nossa revisão. Se não tem ideia de posse, então é um pronome sujeito que pratica a ação. Então normalmente vem antes do verbo principal. E o pronome objeto que sofre a ação. E normalmente vem em qual lugar na frase? Depois do verbo principal. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui para poder resolver, né? Revisar, perdão. Então ele pede aqui para indicar o pronome adjetivo possessivo referente a eu. E aí, qual é que é? Mais, não é isso? Beleza. Mais. Qual é o pronome possessivo referente a ela? Pronome possessivo. Quando ele diz só pronome possessivo, Então não é um pronome, não é um adjetivo possessivo. Ok? Então é diferente. Então o pronome possessivo é a mesma coisa que pronome possessivo substantivo. Certo? Então você entenda isso. Então qual é o pronome possessivo, no caso é o substantivo? É esse aqui. Ok? Tenta responder antes, enquanto eu vou fazendo aqui, para você poder revisar. E do he? Qual é o pronome possessivo substantivo nesse caso? Is. O outro him é o objeto, né? Qual é o adjetivo possessivo? Desse daqui. É there. Muito bem. Adjetivo possessivo de we, our. E de you, pronome possessivo, no caso aqui substantivo, yours. Tranquilo? Beleza. Aí ele pede aqui para transformar a frase de adjetivos possessivos em pronomes possessivos, ou de pronomes possessivos em adjetivos possessivos. Eu só quero que você se atente para a transformação aqui. Certo? Eu não quero que você necessariamente faça essa transformação não. É... Porque a prova de concurso pode pedir, mas... Eu quero que você primeiro, antes de tudo, né? Antes de fazer, de entender essa transformação, agora nesse primeiro momento. É você entender como é que isso é construído. Certo? Então vamos lá. This is her backpack. Então, essa é a bolsa dela. Então, depois desse pronome possessivo adjetivo, vem o quê? Vem o substantivo. Depois de. Certo? Foi isso que a gente aprendeu lá na mecânica. Não foi? Então, vem o substantivo depois. Aqui. Nesse caso, ele está dizendo o quê? The backpack is hers. Tem alguma coisa depois? Não. Está vendo? Então, aqui é pronome possessivo. Substantivo. Ok? E aí, o que ele está dizendo? Essa bolsa é dela. Pronto. Nesse caso aqui, ó. There it is his outstanding panting. Então, aqui é a tradução, ó. Ali está a maravilhosa pintura dele. Então, como é que eu transformaria isso aqui? There it is. Aliás, the outstanding panting is his. Então, a pintura maravilhosa é dele. Certo? Então, isso daqui seria a construção. Veja que aqui veio depois alguma coisa, né? Nesse caso aqui, outstanding panting. No caso, é uma pintura maravilhosa. E aí, essa pintura maravilhosa agora vem para o início da frase. E aqui fica só o pronome possessivo substantivo. Certo? Aqui tem algo depois. Então, aqui é pronome possessivo adjetivo. Aqui não tem nada depois. Só um ponto, né? Não tem substantivo nenhum. Então, aqui é pronome possessivo substantivo. É só esse aspecto que eu queria que você frisasse. Ok? These are their books. The books. Então, no caso, these books. Esses livros are theirs. Então, essa daqui é a transformação. Esses livros são deles. Aqui é pronome adjetivo possessivo. E aqui é pronome possessivo substantivo. Ok? Então, entendendo isso só para revisar a mesma mecânica. Vamos ver aqui se tem mais alguma questão. Ele pede aqui para preencher, né? Ou com pronome possessivo substantivo ou com adjetivo. Então, aqui já está preenchido, né? My book is on the shelf. Book é um substantivo. Então, aqui tem que ser um pronome possessivo adjetivo. Pronto. Aqui, ó. É purse. Vem uma palavra que é depois, né? Então, tem um substantivo depois. Então, she left. No caso aqui, como se refere a ela. Purse é uma bolsa. Então, de cara eu já sei. Que é her. Então, she left her purse at the office. Ok? Então, é um pronome possessivo adjetivo. Aqui também tem um substantivo depois. The cat. The cat é o quê? O gato. Então, o gato. O pronome possessivo adjetivo para ele é its. E é o mesmo também, um substantivo. Mas, se você sabe que é pronome possessivo adjetivo, por quê? Porque vem o substantivo food do lado aqui. Food é o quê? Comida. A gente pode até associar isso com uma palavra, né? Fast food. Fast food é comida rápida. Veja. Kids aqui. Substantivo. Então, é... Aqui. Sua, né? Ele está colocando. Então, sua. Your. Então, your kids are so cute. Pronto. Então, pronome adjetivo. Nesse caso, não tem nada depois. E aí? E a tradução é meu. Como é que você coloca aqui? The red car is mine. Então, carro vermelho é meu. Deixa eu ver se eu me passei alguma tradução aqui, ó. Essa tradução aqui, ela deixou a bolsa dela no escritório. Aqui, né? Meu livro está na estante. Vou deixar. Beleza. Aqui, ó. Não tem nada depois. E aí, a referência é dele. E aí, qual é o pronome que você usa aqui? I think the wallet is his. Ok? Deis. Pronome. Não tem nada depois. Então, é o quê? Deis. Deis. Então, veja que a gente está revisando, né? E tanto a parte de pronomes possessivo adjetivo quanto substantivo. Então, vamos lá. Aqui, tem o substantivo depois. Então, não pode ser pronome substantivo. Tem que ser pronome adjetivo. Jack is our, que é nosso, né? Se referir a nós. Brother. Ok? Beleza. Então, revisamos aí pronomes possessivos. Tanto a parte do substantivo quanto a parte de pronome possessivo adjetivo. Tranquilo? Então, fizemos a nossa primeira atividade de revisão. Agora, a gente vai para a próxima aqui, que são os pronomes interrogativos. Vamos ver se dá para fazer essas atividades nesse assunto. Porque a gente ainda não viu o simple present. Mas, se der, a gente faz aí. Então, beleza. É só revisando, né? Um pouquinho sobre pronomes interrogativos. Antes de pular para os pronomes interrogativos, eu vou ver se tem mais alguma questão aqui que envolve possessivos, certo? Que aí a gente já vê tudo numa cajadada só. Pronto. Tem aqui possessivos e tem esse daqui também. Pronomes possessivos. Pronto. Aí a gente já revisa esses dois assuntos. Então, veja, né? Que a gente revisou esse aqui. Então, eu já vou colocar aqui na nossa revisão os assuntos que nós vimos. Vimos esse. Agora, a gente está partindo para esse aqui. Só para não misturar os assuntos, né? Vamos fazendo por partes. Igual diz uma professora minha, por partes igual de extripador. Ok. Pronto. Então, são esses. Então, vamos continuar nos possessivos, né? E finalizar isso para poder revisar de uma forma bem feita. Ok. Beleza. Vamos ver se tem alguma questão aqui que envolve múltipla escolha. Pronto. Então, são partes de revisão mesmo. Então, vamos lá. Aqui. Qual tipo de pronome a gente vai usar? Então, a gente tem quatro opções. Certo? Dentro do que nós vimos. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender isso. Antes de entender essa mecânica aqui. Então, eu quero que você encare essa questão aqui como uma questão de múltipla escolha. Que te dá quatro opções de pronome para você conseguir resolver. Nesse caso aqui, ele está colocando como pronome possessivo. Certo? Então, facilitou a sua vida porque só são duas opções. Ou você usa o pronome possessivo adjetivo, ou você usa o pronome possessivo substantivo. Certo? Que a gente já viu. Mas, quando a gente tem questões de múltipla escolha e tal, que envolvem a parte de pronomes, a gente consegue entender melhor que não é só esses dois tipos de pronomes que nós temos. Talvez, as melhores questões para a gente conseguir resolver agora seriam as questões de vestibular mesmo. Só para poder revisar essa mecânica envolvendo os quatro tipos de pronome. Então, deixa eu só abrir aqui essas questões para a gente conseguir fazer elas. Tá ok? Então, agora, nesse momento, a gente vai revisar com questões que nós já fizemos mesmo referente a concurso. Certo? Para poder entender melhor aí essas questões. Aqui é uma revisão. Então, se você tem alguma dúvida, anota. E agora, esse momento é o momento em que você realmente tem que pausar, antes de eu dar a resposta aqui, para você conferir. Porque, de primeira, quando eu estava explicando, talvez não dava para você fazer. Mas, agora, que é uma revisão, você pode fazer. Tá ok? Então, vamos lá. Nessa 8 aqui, I know, he'll tell. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa entender aí se tem uma ideia de posse ou se não tem uma ideia de posse. Como é que eu consigo saber isso? Vendo a tradução da frase, tentando traduzir o máximo possível. Certo? Mas, olhe também para as opções. Porque as opções vão ajudar você. Então, você tem aqui os pronomes pessoais, né? Nas opções. Você tem pronomes pessoais, they e we. Você tem pronomes também objeto, que é o us. E você tem também pronome obsessivo, que só tem um aqui. Aliás, dois. O his e o your. Então, veja que está em jogo aí. Vou até aqui abrir um novo documento. Quatro tipos de pronomes. Então, que foram os pronomes que a gente viu. Certo? Então, vou colocar aqui na nossa aula de revisão. Aí, eu vou inserir aqui essas colunas. Seria interessante você também fazer isso no seu caderno. Por quê? Porque agora, como a gente está fazendo uma aula voltada para revisão, e a gente já sabe que tem esses quatro pronomes, a gente vai trabalhar em cima disso. Ok? Então, aqui são os pronomes sujeito, os pronomes substantivos, aqui os adjetivos, e aí só está faltando só os pronomes objeto, que eles estão lá em cima. Aí você faz quatro colunas, utilizando, para você poder visualizar todos esses quatro tipos de pronomes, e quais são os equivalentes a cada um deles. Certo? Então, esse é o primeiro passo aqui, da organização da sua revisão, do seu estudo. Outra coisa que você pode fazer aqui, você, de repente, pode trocar de lugar, colocar os pronomes que se referem à posse do lado de cá. Deve se não fazer aqui igual ao teacher. Você pode copiar isso aqui, colar para o lado de cá, e aí você coloca os pronomes objeto aqui, nesse lugar. excluir para essa coluna. Pronto. E aí eu tiro esse daqui e daqui. Beleza. Por quê? Porque aí você coloca na ordem, né? Esses daqui não dão ideia de posse, esse aqui pratica a ação, esse aqui sofre a ação, e esses dois aqui dão a ideia de posse. Você pode até grifar, ou mudar o fundo, de repente, mudar a fonte, mudar a cor, certo? Então, aqui são os que dão a ideia de posse, e esse aqui não dão a ideia de posse. Ok? Pronto. Esses aqui vêm depois do verbo, esses aqui vêm antes do verbo, principal, né? Quando não tem essa ideia de posse. Esses aqui, depois dele não tem nenhum substantivo, e esse daqui vem acompanhado de um substantivo. Ok? Então, vamos lá. Quando você olha aqui para essa frase, realmente a tradução é o que vai te ajudar mais. I know, quer dizer, eu sei, he'll tell, então ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar, pananã, a different story, uma história diferente. Ok. Então, nesse caso aqui, o verbo, ele está aqui, o tell. Tem uma ideia de posse? Não. Ele vai falar, se ele vai falar, ele vai falar o quê? algo. Há alguém. Entende? Então, a ideia do verbo é essa. O verbo, ele pede esses complementos, né? Ele vai falar o algo. Que algo é esse? Uma história diferente. Há alguém. Quem é esse alguém? Us. Nós. Então, por isso que aqui, a resposta é a letra E. Então, you tell us a different story. Ok? Então, vamos conferir aí, questão 8 de pronomes, letra E. Ok. Então, essa é a ideia. Você, às vezes, vai ter que apelar um pouquinho para a tradução, mas, o fato que eu quero ressaltar aqui com você, é que, depois do verbo, você vê que, o pronome apareceu. Então, esse é um pronome objeto. Nesse caso aqui, já é um pronome sujeito porque ele veio antes do verbo principal. Ok? Agora, a gente vai fazer uma questão que envolve também mais desses pronomes, para a gente conseguir revisar bem. Então, aqui, assinale a alternativa que corresponde à sequência de pronomes que mais adequadamente completam a sentença a seguir. Então, aqui, logo no início. Vamos entender aí que tipo de pronome seria usado. Veja, tem um substantivo depois. Certo? E aí, você tem as alternativas aqui também. Então, nas alternativas, todas essas opções aqui, são pronomes, pronomes, tanto substantivo quanto adjetivo. Só que, como tem um substantivo depois aqui, então, só pode ser o quê? Adjetivo. E que substantivo é esse? Qual o significado dele? gato. Pronto. Assim, no sentido de gato aqui, e aí, depois vem logo o verbo subir, dizendo R, e aqui C, que quer dizer doente, então, é gato, é, ou está doente. Então, gato está doente. Então, a ideia aqui é de posse, realmente. O gato, agora o gato, vai fazer referência, a ideia de posse, para uma coisa, para uma pessoa. o gato pertence a coisas? Não, o gato pertence a pessoas. Então, veja que a lógica seria essa. Então, só pode ser a letra C ou a letra E. Então, his cat is sick, because, então, agora eu começo a justificar o porquê. Because quer dizer porquê. Até quando a gente estava estudando o pronome interrogativo, eu falei sobre esse because aqui. Because, it ate, então, o ate aqui é o passado do verbo comer, então, só pode ser o it aqui. Por que, Michael? Porque, veja, logo no início dessa próxima frase, no início dela e antes do verbo, aparece quem? O pronome pessoal. Por quê? Porque ele pratica a ação de quê? De comer. E aí vem um demonstrativo aqui, ó. Eat that spoiled food over there. Então, aquela comida estragada ali. Então, de fato, a letra E é a que mais se encaixa aí com a resposta. Então, o gato dele está doendo porque ele comeu aquela comida estragada ali. Então, letra E. Confirindo aí. Questão 10. Letra E. Pronto. Tranquilo. Então, vamos continuar aqui. Questão 8. Fizemos a questão 10 também. Tem questões que elas, você pode ver, que elas trazem bastante opções de pronome para você usar. Então, por exemplo, aqui, né? Nessa daqui. Traz duas opções. E aqui já traz, inclusive, um outro pronome, que é o pronome reflexivo. Certo? E, quando você tem essas questões assim, que já traz já uma gama de pronomes maiores, além desses que a gente está vendo, vou, inclusive, abrir aqui a pastinha, né? Falando sobre o pronome reflexivo. Para a gente poder entender melhor isso aí. Aí, a sua tabelinha aumenta. Então, a sua tabelinha, ela sai. de pronome possessivo adjetivo, pronome possessivo substantivo, para também você colocar os pronomes reflexivos. Então, veja, né? Que a sua tabela agora, ela estava assim. E agora, ela ganha uma nova coluna. Que são os pronomes reflexivos. Deixa eu colocar para cá. que seriam colunas à direita. Então, reflexivo pronomes. O que facilita a sua vida, de certa forma, é você saber que existe essa associação aqui, com todos os pronomes pessoais. aqui, myself, e aí, a, 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 fica, né? Já puxando daqui, aqui, oh, e, him, her, it, aí, aqui, quando pega daqui, já é daqui, our, e aqui vem de cá, your, e aqui, their. E aí, você só acrescenta o self do lado. himself, herself, itself, ourself, yourself, theirself. Tá vendo? Então, isso facilita a sua vida, você lembrar das, das, desses pronomes aqui, porque, veja, a escrita é muito parecida. Tá vendo? Então, são todos esses pronomes reflexivos aí, que a gente tem. Certo? Então, opa, aqui eu acabei, themself. Puxa daqui, mesmo. Themselves. Aí, ourself, aqui é plural, né? Acabam virando selves. Então, só, mudando aqui, estamos vendo selves, yourselves, ourselves, itself. Pronto. Yourself também pode, aparecer, Porque, o you, ele tem duas, duas manifestações. Ele pode ser você, ou pode ser vocês. Então, aqui, Yourself. Então, pode ser tanto um, quanto o outro. Pronto. Aqui é, você mesmo, e o que vocês mesmos. Pronto. Então, qual é a ideia aqui do pronome reflexivo? Se a gente tem aqui a mecânica, né? Das questões. É se lembrar dessas regrinhas aqui, né? Quando é que eles acontecem, normalmente, e como eles se colocam na frase. Então, que regras são essas, né? Vamos lá, vamos falar de revisão, e ter que, relembrar sobre isso aí. Antes de tudo, é interessante você lembrar, respeito dos conceitos, de verbo transitivo, direto e indireto. Então, no verbo transitivo, direto e indireto, são aqueles que necessitam de dois complementos. Um com preposição, e outro, é, sem preposição. Então, o objeto direto seria o sem preposição. E o objeto indireto seria com preposição. Lembra na frase lá que eu falei pra você, logo no início da nossa aula? É, quem diz algo, diz algo a alguém. então esse algo aqui, seria o objeto direto. E aqui, há alguém, por conta desse há aí, é a preposição há, então, seria o objeto indireto. Certo? Então, entendendo isso, a gente consegue prosseguir aqui com o nosso assunto. O verbo transitivo é aquele que não necessita de complemento, como por exemplo nessa frase aqui, ó, Carmen morreu. Então, o verbo morrer não precisa de complemento, nesse sentido. Ok? É, beleza. Entendendo isso, entendendo isso, aí, traz aqui, né, a questão do uso do pronome reflexivo. Ele vem como objeto direto, direct object, quando o objeto é o mesmo do que o sujeito. Então, ele vai fazer um reflexo, por isso que ele é chamado de reflexivo. ele vai refletir a ação do sujeito. Então, you might cut yourself. Então, você poderá cortar a você mesmo, nesse caso dessa frase aqui. E aqui estão alguns dos verbos que normalmente são usados com pronomes reflexivos. na nossa aula, a gente inclusive trouxe a tradução deles. Aí, se você quiser, só dá uma revisada nessas regrinhas aqui, ó, porque elas, inclusive na nossa aula lá, é falado sobre isso, elas são importantíssimas para você conseguir entender essas questões aqui. como a nossa aula aqui é só de resolução de questões, aí você revisa as regras, e depois volta para cá. Tá ok? Então, vamos lá. Agora, eu quero que você realmente entenda como é que a gente junta isso, né, dos, 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 quatro pronomes que a gente tem, com os pronomes reflexivos. Como fazer isso numa questão? Certo? Então, vamos lá. Do you think? Então, veja. Think aqui já é o verbo, né? Pensar. You é você. Veja que a nossa frase está na frase da forma interrogativa. Então, o sujeito aqui está praticando a ação de pensar. Você pensa, você pensa, aí veja aqui as opções. Veja, por que que não vai ser logo de cara o pronome reflexivo? Nesse caso. Porque o pronome reflexivo, ele reflete o sujeito. Quem é o sujeito da minha frase? You. E qual é o pronome reflexivo que reflete a ação desse sujeito? Do you. Your self. Tá vendo? Então, ou yourselves. Então, nesse caso, não tem como ser a letra D, porque não vai fazer sentido colocar aqui myself, porque myself você refere, ou seja, o myself reflete qual o pronome sujeito? I. eu. Então, nesse caso, não tem como ser a letra D de dado. Então, aqui veja, como aqui já é o sujeito, e aqui é o verbo principal, logo depois desse verbo, tem que vir um pronome objeto. Por quê? Porque o pronome objeto é que sofre a ação, nesse caso, porque o you é quem pratica. Entende? Então, aí a gente já entende, que não pode ser um pronome pessoal aqui, porque vem depois do verbo, o espaço está depois do verbo, e tem que ser um pronome objeto. E aí a gente já elimina mais alternativas. Quais? A letra C de casa e a letra E de escola. E a gente só fica com a letra A e a letra B. Tá ok? Então, do you think, que são o quê? Pronomes objetos. Não é isso? Ou eu estou equivocado? Não, estou certo aqui. Pronome objeto referente a ele, e esse daqui é pronome referente a ela. Beleza. E a gente continua. Do you think, opa, aí eu vejo a questão aqui, que tem depois do espaço. Existe um verbo to be, gente. Se existe um verbo to be, então isso aqui quer dizer que esse espaço aqui, alguém que tem que ocupar esse espaço, é um sujeito, alguém que pratica essa ação. O objeto aqui desse thinker é toda essa frase. Então, veja, por isso que é importante, quando você está fazendo esse tipo de questão, você parar para olhar no espaço, tanto o que vem antes, quanto o que vem depois. É até interessante, eu ter feito toda essa análise com você, do que veio antes, mas o que veio depois comprometeu com tudo. Então, você precisa ter muita atenção. O que vem antes? O que vem depois? Porque isso pode mudar. Entende? Então, vamos lá. Se aqui vem depois um verbo, então aqui, esse pronome que vem aqui, tem que fazer uma função de sujeito. É obrigatório, não tem condições. Ok? Mas, Michael, e o objeto desse verbo to think aqui, como eu já falei? é toda essa oração aqui. Oração é o nome que a gente dá no português, para uma frase que possui um verbo principal. Certo? Então, como essa frase aqui tem um verbo, e esse pronome está fazendo um sujeito, e pratica esse verbo, então tem que ser um pronome realmente sujeito. E qual é o pronome sujeito que nós temos aqui? She e they. O verbo to be, para they, é o is? Não. Para o is, eu uso o she. Então, do you think she is, as experienced, as? Então, aí vem aqui o I, né? Então, você pensa que ela é, ela é, tão experiente quanto eu, então, a resposta aqui é a letra C. Certo? Então, foi bom a gente ter feito esse tipo de questão, porque, e ter, né, feito uma pré-análise com tudo que estava antes, porque o que vem depois também importa. Certo? E aí, a gente já envolveu aí, mais, é, do que quatro pronomes numa mesma questão. A gente também teve, o pronome reflexivo. Ok? Então, vamos conferir, né? questão 16, de pronomes, letra C. Então, ok? Beleza. É, então, letra C. E agora, a gente vai vir pra cá, pra essa questão 17, porque ela também, traz aí, os pronomes reflexivos, só pra, afirmar ainda mais, essa questão de pronome reflexivo. Então, vamos entender aí, como é que funciona. E veja, tem pronome reflexivo, tem pronome possessivo substantivo, tem objeto, tem sujeito, tem, tem todos, os cinco tipos de pronomes que, nós estudamos. E, vamos lá. É, veja, primeiro de tudo, eu olho as alternativas, depois, eu olho os espaços. É isso que a gente, seguiu aqui, dentro da mecânica. Então, vamos ver se tem alguma mecânica aqui, que eu, possa ser anotada. Isso aqui também pode, ajudar. Pronto, então, temos duas mecânicas aqui, né? Estamos combinando agora, as duas mecânicas. A mecânica das questões, com os pronomes possessivos adjetivos, aliás, com os pronomes, sujeito, possessivo adjetivo, substantivo, objeto, e agora, com o reflexivo. Então, vamos lá. É, pronto, aí, nas minhas opções, eu já vejo aqui, ó, primeiro, eu tenho que ir para as opções que estão mais diferentes, né? Aquelas que realmente, é, muda totalmente, assim, o sentido, a ideia. É, vamos lá. O terceiro espaço aqui, ó, é, tá bem diferente, tá vendo? Tem pronome objeto, nesse terceiro espaço, tem pronome sujeito, pronome reflexivo, e pronome sujeito. então, esse, eu acredito que seja o mais diferente, de todos, né? No segundo, também, tá bem diferente, então, você pode olhar para o segundo, ou para o terceiro, que aí, talvez, seu, sua questão fique mais fácil, de, de começar por aí. Aí, quando você vem aqui para o segundo, você já vê essas preposições, ela já te ajuda. E aqui, o end é o i. End é um conectivo, né? Aditivo. Que i é esse, Marco? Esse i aqui, gente, é. End, i. Então, aqui, da início, é uma nova frase. Então, a frase se encerra aqui. Né? Nossa oração se encerra aí. É, eu falei o conceito de oração, né? Só para possuir, um verbo principal. Então, é uma frase que possui um verbo principal. Certo? Então, é, preposição, gente, preposição entrega. Por quê? Porque os pronomes objetos, não sei se você está lembrado dessa dica do Twitter, os pronomes objetos, normalmente, vêm depois de preposições. Ok? Então, se é pronome objeto, pode ser o us, pode ser também o ourselves, porque é um pronome reflexivo. Mas aí a gente tem que ver se dá alguma das ideias de pronome reflexivo, algumas das regras, né, de pronome reflexivo que a gente tem aqui. Certo? Mas, de antemão, você já sabe. Ou é us, ou é ourselves. Está aqui. Certo? Então, só pode ser a letra B, ou C, ou E. Ok? E aí você vai para o terceiro espaço. B, C, e E. O terceiro espaço realmente diferencia aqui. Na B, dá para eliminar B. Então, terceiro espaço, veja, tem um verbo aqui, ó. Então, se tem um verbo, já tem um sujeito aqui, o pronome Ui, que está aqui combinado. É uma contração aqui, mas aqui é um Ui. Então, aqui é um verbo. Então, depois do verbo, o que eu uso? Eu uso pronomes, é, sujeito? Não, eu vou usar pronome objeto. Então, DEM, obrigatoriamente é DEM. Certo? Então, veja, nossa resposta já está dita praticamente, né, é a letra B de bola. Então, é, vou confirmar com as outras opções. Veja, nesse espaço aqui, não tem nada depois, então, pode ser sim, pronome possessivo, adjetivo, e aqui, é, ourselves, faz uma reflexão, aqui, ó, com o pronome pessoal, o I. Então, de fato, pode ser ourselves. Então, a letra B de bola, é o que mais indica, aí, a ser a nossa resposta, mas a gente vai confirmar isso, certo? Questão 17, letra B de bola. Viu que eu não, nem traduzi nada, não precisei traduzir, a frase, o texto aqui, só conseguimos resolver através das mecânicas, combinando aí, cinco tipos de pronomes diferentes, ok? Então, a tradução, eu acredito que você já tenha, lá, quando resolver as questões, mas a ideia aqui é só como resolver a questão, tá ok? Ok, então, revisado essa parte de pronomes, o uso de pronomes demonstrativos e pronomes de forma geral, só que fazendo referência aos textos, certo? É uma parte importantíssima, porque é o que mais cai. Então, a gente vai dar uma atenção também para essa parte, para poder entender como é que, como é que se faz, certo? Vamos começar aqui com a, com a, com a questão 5. É, antes de tudo, só definindo os pronomes demonstrativos, eles servem de fato para poder demonstrar, para poder indicar algo, é, e aí se esse algo está no singular e está perto, você usa this, se é singular e longe, that, se é plural para longe, those, se é plural para perto, these, ok? É, e aí assim, é fundamental também entender um pouquinho sobre os plurais, antes de tratar desse, desse tipo de assunto, de demonstrativo, especificamente, mas como a gente está vendo a questão de marcação do texto, e aí fica, acredito que até, um pouco mais simples, de se entender, certo? Mas, vamos, é, revisar também a parte de plural, porque, acaba dependendo uma coisa da outra, então, como depende, é interessante a gente parar um pouquinho aqui, para revisar também os plurais, temos questões a respeito do plural, mas aqui, temos, na nossa apostila geral, sim, e elas estão na página 96, então, é nessa página aqui que a gente começa, então, vamos lá, qual é a regra geral, para o acréscimo do, para, acrescentar o plural no inglês, é acrescentar o S, no final da palavra, do substantivo, então, nesse caso aqui, pronomes regulares, a gente acrescenta o S, ok? Pronomes regulares não, perdão, substantivos regulares, em inglês é chamado, esse nome aqui, now, aí temos exemplos aqui, certo? para substantivos terminados em S, CH, SH, X, ou Z, você acrescenta o que? É S no final, pronto, estão aqui, inclusive, eu acredito que na nossa questão, aparece, é, plurais, como a gente vai ver aqui, em algumas questões, está vendo, são palavras que estão no plural, plurais regulares, todos aqui estão, é, em plurais regulares, certo? Então, acaba aparecendo bastante mesmo, quando a gente se, é, vai fazer esse tipo de questão, né, questão do plural, do singular, beleza. Então, vamos lá, continuando aqui, sobre as regras do plural, é, existem algumas exceções, para palavras terminadas em CH, e aí é quando essas palavras, tem som de K, Mike, eu preciso decorar esse som, decorar essas palavras? Bem, é, eu acredito que algumas delas, você tem que saber, não? Então, o que você pudesse lembrar, dessas exceções, é válido, e você vai conseguindo isso, fazendo questões mesmo, por exemplo, é, Patriarch, que tem na Bíblia, não tem exceções de K, Patriarch, então, aí, vai receber o S, aqui foi um erro, viu, tem só S aqui, se é, não tem não, Monarch, Monarchs, então, veja que são palavras mais, de época, Marca, né, antigas, então, você pode fazer uma associação com isso, Matriarch, Monarch, Patriarch, veja, Arca, Arca, já é uma terminação bem, é, comum, aí, nesses substantivos, Cont, você se lembra do Cont, e de Estômago, que é uma parte do corpo, que termina com CH, e o, o, o S aí, aparece, Pronto, palavras terminadas em Z, veja que, é, nesse caso aqui, vai dobrar o Z, e aparece, é S no final, quiz, quizzes, então, só para que você realmente saiba, não estranha, caso você veja uma questão, certo? Palavras terminadas em O, precedido de vogal, entra na regra geral, acréscimo de S, se for precedido, precedido de consonante, então, acrescenta-se S, e só tem duas exceções aqui, registradas, paiano, paianos, e foto, fóticos, é, então, ele traz também aqui palavras, né, de origem grega, ou que representam reduções, como por exemplo, foto, só acrescenta-se o S, então, ele traz aqui essas palavras, certo? que são algumas exceções, as reduções, né, como foi falado de foto, photos, por isso que é um S, paiano, vem de paiano forte, então, aí, por isso que recebe o S, ele, é, traz aqui que tem palavras que tem, tanto, dá pra, o S, quanto também pra o S, então, são algumas exceções, preciso decorar, eu me atentaria só, realmente, as regras principais, certo? Esses destaquezinhos aqui, que eu estou dando, certo? E aí, com as questões, a gente vai, realmente, vendo, é, as que mais aparecem, dessas exceções, para poder ir assimilando elas. Palavras terminadas em F, ou F e E, acrescenta-se, tira o F, né, e acrescenta-se V, é S, e aí, tem algumas exceções, que são essas duas aqui, ó, bem importantes, então, foca nesse destaque aqui, tá ok? Tem até um quadrinho no final, é, aqui também tem, mais exceções, além de Cliff e Ruth, Believe e Chief, também, são outras duas exceções, que recebem S, né, não entra nessa regra aqui, do V e S, não. É, e aqui, importante, cai muito em questão, dê o foco nessas exceções, que são palavras, com sequência vocálica, duplo O, então, são plurais irregulares, veja que são três, ó, só, então, dá pra associar tranquilamente, inclusive, é a primeira questão aqui, vou adicar. É, tem também pronomes irregulares, esse daqui, acabam mudando, esses daqui, já fazem parte dessa regra da sequência vocálica, então é mais fácil pra associar, esses daqui a gente viu desde as primeiras questões, aqui, né, o men, é, também, né, people também, nós vimos bastante, talvez o mais diferente aqui seja o mouse, o plural de ox, é oxen, e, é, é uma exceção também que aparece, de dado, dais, que também pode aparecer, essa aqui não é muito comum, mas, essas duas aqui, importante, você saber, e aqui, são palavras terminadas em menos, que também tem estrutura irregular, veja que é só, o finalzinho mesmo, né, mesma construção, tranquilo, e aqui tem também as palavras do latim e do grego, é, o que que eu sugiro você fazer, né, anote as que aparecem nas questões lá na apostila, e, se recorde delas, né, fazendo as questões, porque são as que de fato aparecem bastante, então, por exemplo, uma que aparece bastante é essa daqui, radios, essa daqui aparece demais, e o plural é ready, é, outra também, né, que é thesis, thesis aparece, bactíria, bactíria, área de saúde, pode aparecer, concurso se for da área de saúde, fenômeno, fenômeno aparece bastante também, é, pronto, tem uma atenção aqui, sobre people, e person, e também tem o plural de person, que é persons, que é bem difícil de se usar, mas, é, pode usar também, e people também existe para se referir a povos, palavras que não mudam, tanto o singular quanto o plural, é a mesma coisa, tem algum, algumas aqui que, são essas que, é, eu trouxe aqui em destaque, então, é importante você saber delas, e aqui, tem uns quadrinhos resumidos, ó, ó, que é esse animal aqui, ó, boi, e aqui resume todo esse, esse conteúdo que eu passei para você, que a gente viu, né, plurais de substantivos, ok, é um quadrinho bem didático, bem tranquilo, para você conseguir, se lembrar, pelo menos, dos básicos, certo, tem uma aqui, que a gente não falou, mas, ele aparece aqui, palavras terminadas, em Y, precedido de vogal, entra na regra geral, não acrescendo o S, palavras terminadas em Y, precedido de consoante, tira o Y, e acrescenta IES, ok, no change aqui, quer dizer, não tem mudança, então, beleza, entendendo isso, aí a gente vai para as questões, e aí é nas questões que a gente consegue revisar, certo, é, vamos lá, vamos revisar sobre plurais, para depois a gente ir para a parte de demonstrativos, questão 7 aqui, ela é bem completa, né, então, é, o que que ele quer saber, ele quer, saber, no caso, você marcar, né, a coluna, que, é, aliás, a sequência aqui, de acordo com o sentido da frase, certo, então, o que que você pode, é, fazer, nesse tipo de questão, você pode, meio que associar, com aquilo que você já conhece, por exemplo, um animal que aparece bastante aqui, é Ket, né, nas nossas questões, gato, e aí, você pode associar gato com ratos, então, faz todo sentido, né, então, a resposta aqui, a 5, né, aparecer nessa, nessa resposta, então, só pode, então, acredito que seja a letra A, B ou C, pronto, sendo a letra A, a letra B, a letra C, você vai para as questões mais diferentes, não vá para cá, para esse espaço, porque está tudo igual, então, vá para os outros, você pode ir para o primeiro, para o segundo, é, então, aqui, né, está falando de um homem e de uma mulher, Tom, que vem de Thomas, e Mary, que vem de Maria, então, Tom and Mary, love é o verbo amar, there, então, deles aqui, o que? Então, se é um homem, se é uma mulher, qual é o sentido, qual é a palavra que faz mais sentido, plural, que faz mais sentido, crianças, né, é, então, a ideia seria essa, então, aqui, é, logo de cara, você vê que é a opção 1, então, não é a letra C, tá vendo, a letra C está eliminada, aí você vai para a que está diferente, você não vai para a penúltima, nem para a última, você vai para, é, para a primeira aqui, né, fítio, para a segunda, que é dente, aí você, pode, de repente, ver aqui, né, ele está dizendo que, pode ser a 6 ou a 3, então, I can't walk, que ainda, a gente já viu que é o verbo poder, poder, de capacidade, e aqui ele está na negativa, né, que é um termo negatório, então, eu não posso walk, caminhar, é o verbo caminhar, então, o que faria mais sentido, é o que, pés, né, que é o plural aqui, aqui está naquela sequência vocálica, do duplo O, aí vira um duplo E, então, my feet are in acting a lot, aqui é a 3, então, letra B é a nossa resposta, certo, então, conferindo o restante, é, teeth vai para 6, então, quando a Jane caiu, fell over, ela caiu, ela quebrou, os dois, dentes dela, então, faz sentido, Giz aqui, tem o sentido de gansos, é, ok, é a 4, né, aquele, então, os gansos, estão voando, é, para o sul, are flying south, ok, é a 4, a 5 aqui, a gente já fez, e a 2, que é boxes, então, coloque as laranjas, dentro daquelas, caixas, boxes, plural, que termina com x, no final, né, então, veja aqui, que se aplica, então, letra B, é a nossa resposta, então, vamos dar, uma conferida lá, letra B, plural of nouns, nouns, plural of nouns, system set, letra B de bola, ok, é, vamos lá, temos 5 minutinhos, ele, aqui, na, 3, vai, inclusive, falar a respeito, dessa questão, dos irregulares, né, entrar aqui, um pouquinho mais, nessa tabela, que a gente, deu aqui, no final, é uma tabela que ajuda, bastante, você vai ver, a gente vai tentar, resolver as questões, mais por ela, então, a palavra, que não tem, um plural irregular, então, doesn't, é um termo negatório, aqui, não tem, irregular plural, plural irregular, bem parecido com o português, forma, né, é, como, to the teeth, é, então, eu preciso catar, aí, nos plurais irregulares, ox, eu já sei que, é um irregular, né, ox, sendo, tá, aqui na tabela, ox, ox, food, eu também sei que segue, mesmo raciocínio, duplo O, vira um E, food, feed, é, goods, também, segue esse mesmo raciocínio, mouse, eu já sei, também que é regular mouse, mais, e aí, só sobra, a letra C, então, é óbvio que, até por eliminação, você consegue fazer, o que é, é, beleza, nessa, nessa questão aqui, na, na questão 12, já envolve aquela, aqueles, aquelas palavras, que, estão no latim, e no grego, e aí, eu já sugiro você, agrifar, pelo menos, essas duas aqui, o final, yes, basis, e aí, vira bases, bases, aqui, e bases, vira com E, então, aqui, é, tá errado, tá incorreto, esse datum, também, é bastante comum, e aí, você pode, grifar datum, vira data, que tem sentido de dados, não tem se data, com S, não, aqui, é data, é datas, não, aqui, business, businesses, realmente, é com ES, aqui, tá correto, então, está errada a 1, e a 2, certo, então, apenas a afirmação 3, está correta, se eu não me engano, esse gabarito aqui, tá errado, então, a letra C, aqui, tá correta, ok, beleza, então, eu acredito que só vai dar, realmente, para revisar a parte de plurais, hoje, certo, e aí, a gente continua com pronomes demonstrativos, com a nossa revisão de pronomes demonstrativos, na aula que vem, para poder fechar, essa parte de pronomes, é, só lembrando aqui, ó, que, a palavra, nessa questão aqui, né, é, a palavra information, ela não tem plural, certo, então, a única opção aqui, pode ser a letra D, ou a letra E, ok, the police, a polícia, então, nesse caso, é, então, a polícia é singular, então, por isso que aqui é isso, então, só pode ser a letra D mesmo, he bought a sport car, é, she is a famous rock star, é, então, the police are, talvez, a resposta, porque aqui, ó, não se encaixa, é uma regra, inclusive, que eu preciso destacar para você, é, adjetivo, não tem plural, ele é invariável, certo, então, they are beautiful, elas são bonitas, ou eles são bonitos, né, e, she is beautiful, ela é bonita, beautiful permanece, ok, no singular, então, veja que, pelo adjetivo, a gente até elimina aqui a questão, é, letra E seria a resposta, e aqui é, the police are, in front of the building, então, talvez ele tenha, é, realmente associado aqui com, o plural, inclusive, essa aqui me pegou, porque, police, realmente, deve estar se referindo a, é, um plural mesmo, inclusive, está nas, essas ações lá, que envolve, o final, men, aqui, policemen, policemen, no plural, é praticamente o mesmo, né, está vendo, só muda uma letra aqui, deve ser uma abreviação, então, he bought a sports car, she is a famous rock star, I have information to give you, the police are, então, vamos conferir, importante dar aquela conferida, senão, a gente vê aqui, o que foi quebrou, né, letra E, questão 16, letra E, questão 16, vamos ver aqui, letra E, é isso mesmo, é, talvez você esteja perguntando, mas, Michael, sports, isso aqui não é plural, não, não, na verdade, aqui, não está, se referindo, necessariamente, ao plural, mas, a palavra, ela tem, é esse mesmo, certo, então, não é toda palavra que tem um S no final, que necessariamente, é plural, por exemplo, famous, aqui tem um S no final, e é um adjetivo, aqui também, sports, é um adjetivo, é um tipo de carro, é um carro esporte, então, não, não, não está necessariamente no plural, e aqui também não, ok, e aqui é plural, gente, police, nesse caso, ele associou como um plural, poderia também ser um singular, certo, então, só por causa desse eu aqui, do ES, que a gente realmente riscou, a letra D do baralho, ok, beleza, nossa revisão terminou, e aí, na próxima aula, a gente continua, vendo os pronomes demonstrativos, para poder fazer a nossa revisão, espero que você tenha gostado, e tenha esclarecido ainda mais, aí, esse assunto na sua mente, grande abraço, anote suas dúvidas, para a nossa aula de dúvidas, e fica com Deus, valeu!